Eu sou inexperiente nesse setor, como é que eu posso esperar que todo mundo chegue e diz Ah, formidável, quer dizer, tá aí o novo mulher de São Paulo. Não é nada disso, pelo amor de Deus. Doutor Antônio, se essa moda pega, o senhor teria curiosidade de ver a peça escrita por qual colega seu, empresário? O Ricardo Semra já tá escrevendo uma, né? Sim, com... Quem sabe o Paulo Balupe escreve uma? Aí é comédia ou tragédia? Aí é Brasil S.A., não? Não, não é. Aliás, essa peça, já que é um desabafo, Brasil S.A., né? Não seria melhor, Brasil, ação entre amigos, já que a gente tá falando de ações, não? Talvez, né? Já que é o desabafo do Lucas, que é um empresário. Mas não é ação de gente entre amigos, não. Você vai ver a peça e depois você vai ver que o negócio chega até a como ver. É uma luta pela dignidade, independentemente de posição financeira. Pelo amor de Deus, lembre-se disso. Doutor Antônio, o senhor falou na sucessão, no seu grupo, e ele pergunta o senhor vê em algum momento no futuro a profissionalização do grupo. Nós vimos, o senhor sabe melhor que nós, vários casos de grupos industriais brasileiros de grande porte que sofreram dramaticamente em função de disputas da segunda ou terceira geração dos fundadores. O senhor vê no seu, não que eu esteja prevendo nada parecido, mas o senhor vê no caso do seu grupo uma maneira de evitar esse tipo de problema ou um passo para a profissionalização? A sua pergunta é extremamente séria, quer dizer, extremamente difícil, inclusive, de responder. Porque o senhor diz que eu sei que a sucessão está demorando 10 anos, o que eu acho que é o prazo de uma sucessão. É porque ela é difícil, não é fácil. Você tem que conversar muito com aqueles que vão lhe suceder. E conversa de bom senso. Então, você perde muito tempo em conversar com aqueles que, evidentemente, tenham capacidade para amanhã gerir os negócios. Não é pelo fato de amanhã ser filho meu, que ele vai gerir um negócio, ele não foi incompetente. Então, aos incompetentes, você põe de lado, dá eles uma mesada e, graças a Deus, eles não dão em palpita do negócio. Aos competentes, você, naturalmente, vai dar a direção. Agora, não é fácil. E dá o salto para a profissionalização do grupo? Isso vem aos poucos. Vem aos poucos. Porque eu vejo assim, na nossa geração hoje, nós somos quatro, somos três homens e o meu cunhado, que estão tocando, somos quatro engenheiros. Não que eu tenha nada contra os advogados, não tenha nada contra os médicos, mas somos quatro engenheiros. Hoje, na sucessão dos 23, vamos dizer, acionistas que nós temos no futuro, nós temos pelo menos uns 12 engenheiros. Então, gente bem formada, que foram para boas escolas, que deveriam, vamos colocar no futuro do pretérito, que deveriam fazer uma boa gestão. Não é que eu digo, vai fazer uma boa gestão. Mas tem tudo. Então, prepara. Tem que preparar, tem que dar o exemplo, tem que exigir. Não pode doar. Você tem que saber que é preciso conquistar a posição, porque tudo que é doado não tem valor. Agora, não é fácil, é um problema sério, é o problema mais difícil que você pode encontrar na empresa familiar, como também é na empresa do capital aberto. Porque o interesse dos acionistas, acionistas começam a dar palpite. Eu quero botar um protegido meu, de regra, bota uns incompetentes lá também. Mas que sucessão é difícil em qualquer parte do mundo. Você vê, nos próprios Estados Unidos, as sucessões de empresas familiares são dificílimas também. Vários grupos aí fantásticos, de repente, em pouco mais de 30 anos, se acabaram completamente. Eu me lembro, quando eu cheguei em 1949, meu pai me chamou na sua sala e disse, Antônio, nós temos que perseguir. Aqui tem três balanços que são exemplos para nós. Um era o Matarazzo, o outro era o Pinhatário e o outro era o Grupo Sambra. O Matarazzo já se foi embora, o Pinhatário desapareceu e o Grupo Sambra... Exemplo do que não deve fazer. Antônio, eu queria voltar um pouco para a economia. Nós vivemos num país de grandes panacés, de vez em quando surge uma. A grande panacé agora é privatizar tudo, resolve tudo. Eu queria saber, porque agora a bola da vez é a Vale do Rio Doce. Exato. Eu estava conversando antes, parece que o senhor tem certas dúvidas, né? De que essa seja a melhor solução para o país nesse momento. A privatização da Vale. Então, a verdade é a seguinte, que a dívida, depois, nesse atual governo, a dívida interna do Brasil cresceu de uma maneira assustadora. Ela já ultrapassou a dívida externa. Praticamente, o outro dia, fazendo umas contas, nós chegamos à conclusão que a gente, dívida externa e dívida interna, cada brasileiro ao nascer, tem que pagar 24 mil dólares de dívida. Cada brasileiro? Não, perdão, eu estou equivocado. Cada americano ao nascer, paga 24 mil dólares, e cada brasileiro ao nascer, tem que pagar uns 1.600 dólares. Porque você põe 150 milhões de dólares de dívida externa, de dívida interna, mais uns 80, são 230, você é muito dividido por 160, né? Dá para 1.600 dólares para cada brasileiro, a dívida responsável de cada brasileiro. E nos Estados Unidos, que deve pelo menos um PIB, são 6 trilhões de dólares, dividido por 250, dá 24 mil dólares por pessoa ao nascer. Agora, talvez como o PIB lá, a média de 20, 22 mil dólares do PKK, porque aqui são 2.500, a proporção está quase que igual, né? Mas como é que fica a questão da Vale, doutor Antônio? Então, vamos voltar a Vale. Como é que é uma discussão que está aí no jornalismo? Como é que é uma discussão que está aí no jornalismo? Se a Vale hoje for, qual seria o valor da Vale? É difícil você dizer. Eu acho que a Vale tem uma coisa que é muito importante. A Vale, hoje, é a segunda, ou talvez a primeira maior firma mineradora de minério de ferro do mundo. O governo brasileiro devia tirar vantagem disso, e os países importadores, quem são? Principalmente, quer dizer, o Japão, a Europa e os Estados Unidos da América do Norte. Amanhã, você, com uma política boa de exportação de preço de minério de ferro, você pode conseguir algumas vantagens, inclusive, sob prédios a preços mais baratos. Uma coisa compensa a outra. E eu acho que isso devia estar na mão do governo. Eu acho que a privatização da Vale devia ser feita por etapas. A Vale cresceu demais. Então, há áreas que, talvez, como ouro, talvez alumínio, para cobrir buraco do governo. Não, mas essa é a minha pergunta. Você privatizar para cobrir déficit, eu acho isso um erro. Eu acho que não é por aí. Agora, para você ter muito juízo, que diz, ah, você não é privatista. Não, eu sou privatista. Agora, eu não quero doação. Eu já falei isso por ocasião das cirurgias. E, nessa ocasião, eu digo, o PT vai pegar isso como meta e vai dizer assim, essa privatização não foi privatização de coisa nenhuma, foi doação. E quem é que ficou com as indústrias de cirurgia? Os banqueiros. Mais uma vez, os banqueiros foram privilegiados. Agora já estão vendendo até. Bom, e na hora que vier a primeira crise, você vai ver como é que eles vão vender de preço. Mas, doutor Antônio, você falando que os banqueiros estão sendo privilegiados, significa que o senhor falou que um dos pontos positivos do governo seria essa denúncia do setor. O senhor pensou, mas se estivesse à frente do governo, o senhor ajudaria os bancos nessa situação? Eu acho que a melhor maneira de ajudar os bancos é fazer uma administração extremamente séria no Banco Central e dizer, daqui para frente, nem mais um centavo. Mas o presidente, por exemplo, na semana passada... E o governo tem que responsabilizar aqueles que praticaram dolo, né? Porque não é justo você deixar esses homens que praticaram dolo soltos por aí. Tem que devolver o dinheiro aos cofres públicos. Como? Então, tem que vender, naturalmente, o ativo imobilizado e repor o Tesouro Nacional. Quer dizer, o senhor não iria socorrer esses bancos? Não, eu acho que eu agiria com mais energia. Eu acho que eles estão agindo de uma maneira semelhante. Por exemplo, o presidente, na semana passada, disse que o governo tem a obrigação, sim, de ajudar os bancos, na medida em que isso prejudicaria a população, né? Você concorda com isso? Aí que o presidente fala o seguinte, quer dizer, mas é o mundo inteiro que está mais ou menos nessa base. Agora, só que no mundo inteiro, nos países do primeiro mundo, existe uma coisa chamada justiça que funciona. E a justiça aqui no Brasil não funciona. Desculpe, senhores. Eu sempre achei que justiça é a coisa mais importante para o país. E quando eu vejo por justiça, a justiça é para todos, independente de cor, religião ou poder econômico. A justiça aqui só funciona, quer dizer, para os cortados... O crime tem em todo lugar, mas não tem impunidade que existe... Mas aqui é total impunidade. Você já viu alguma pessoa numa certa posse ir para a cadeia? Ou então tem aquela faça, vai lá, depois então fica com prisão domiciliar, depois some, ninguém mais sabe onde é que ele está, né? Então essas coisas estão erradas. Porque, eu sei, na crise de 29, que foi a maior crise que nós tivemos, no 24 de outubro de 29, a famosa quinta-feira negra nos Estados Unidos, cerca de 5 mil bancos fecharam as portas. Doutor Antônio? E não aconteceu nada aqui. Agora, se amanhã você começar a proteger, eu acho que é preciso botar um basta nisso. Nesse aspecto, eu acho que talvez o governo do Fernando Henrique tenha colocado um basta. Se não colocar, aí a coisa vai ficar muito séria. Porque o Banco do Central, que no passado errou, errou de maneira calamitosa. Agora não pode errar mais. Agora tem que ser sério. Errou, paciência. Fecha, paciência. Estão todos os depositantes que estão avisando. Você procura primeiro fazer uma enquete para saber onde você pode depositar. Mas você vai começar a depositar naquele que anuncia mais na televisão? Aquele que põe uma mulher mais bonita para dizer... Mas eu disse como escolheu um político para votar. É? Escolheu o banco como escolheu o candidato. É o que eu vou fazer. Doutor Antônio, o Ângelo Casagrande Neto, que é do Tatuapé aqui em São Paulo, o Júlio, do bairro do Sumaré, o Vladimir, que é dono da ferramentaria WJA, e o Wagner Palermo, aqui de Guarulhos, pergunto... Todos eles têm perguntas relativas à microempresa e à questão dos microempresários. Eu vou resumir na pergunta do Wagner Palermo. O que o senhor sugere para um microempresário que está começando agora e sem capital? Primeiro lugar que ele está no Brasil, não. Seu lugar para o coração... Mas tem muitos que acreditaram e estão... Mas eu vejo sim, mas o microempresário, ele tem que observar corretamente a legislação da microempresa, não é? Ela é microempresa até chegar a um determinado número de faturamento. Dali para frente ela não é mais microempresa. Mas normalmente o que se faz? Eu conheço grupos que têm 20 microempresas em nomes diferentes. Quando se passa aquele faturamento, ele arranja uma outra paralela. Não é certo, mas a lei assim o permite. Agora, a microempresa não paga imposto de renda. A microempresa se fornecer direto naturalmente ao consumidor, ela não paga nem ICMS, que é uma enorme vantagem. Então, é preciso se analisar bem, profundamente. Eu já analisei isso profundamente, porque é muito importante que haja emprego nesse país. O Brasil é um país onde nascem 3 milhões de brasileiros, morrem 1 milhão, tem 2 milhões de brasileiros, saldo líquido por ano. É diferente da Alemanha, da Inglaterra, da Itália, quer dizer, da França, onde para cada sujeito que nasce morre 1. Aqui, não, nós temos que dar emprego, porque senão no ano 2000 nós vamos ter saudade de 1999. Porque alguém vai ter que empregar, o governo emprego, a empresa privada está pressionada pela chamada globalização. Quem é que vai empregar nesse país? Automação. Então, você vê, automação, quer dizer, mas isso é no mundo inteiro, essa globalização faz com que os preços baixem no mundo inteiro, e isso naturalmente traz, quer dizer, problemas, só que lá a população não cresce, agora aqui cresce. Então, você precisa arranjar mais emprego. A posição do Brasil é muito difícil, como é difícil a posição da Índia, como é difícil a posição da China. Doutor Antônio, você é um homem que gosta de fazer muitas contas e tal. Nos cálculos do senhor, a economia informal no Brasil representa quanto? Ah, está crescendo. Eu vou lhe dar um número. Da população economicamente ativa, 55% trabalha sem carteira. É uma vergonha, não é? Doutor Antônio? E a tendência é crescer cada vez mais. Nos últimos anos, praticamente... E por que, deixa eu só completar aí, porque eu já disse isso ao Serra, já disse isso aqui ao doutor Pedro Malan, nós temos hoje um imposto, que é um imposto em cascata, que chama-se PIS e COFINS. O PIS você paga 0,75% do seu faturamento, e o COFINS 2% do seu faturamento. Então, quando você vê, não é dinheiro, eu vendo para você, Martins, e você vai vender para o Ricardo, você, eu pago 2,75%, você, quando vai render o Ricardo, paga 2,75%, e ele, quando vender, eu varei, paga mais 2,75%. Então, acontece o seguinte, a sonegação é direta, porque é um imposto em cascata, não pode, querido, não pode. Já quando você se crie que já existe sonegação, porque o brasileiro, infelizmente, aquilo que eu falei para vocês, eu lamento muito, mas eu sou brasileiro, mas eu acho que o Brasil ainda continua sendo o paraíso dos sonegadores, então é preciso modificar esse tipo de imposto, porque isso aqui é que cria sonegação. Então, se o governo cobrasse uma coisa, permitindo que você se acreditasse, se só pagasse o seu banco carregado, como é o caso do CMS, eu tenho a impressão que a sonegação seria menor. Hoje, não, a sonegação é brutal, porque ele obriga, quer dizer, esse pessoal, coitado, outro dia tinha uma discussão, até no aeroporto de Londres, vindo para o Brasil. Eu comecei, um amigo veio e falou, no fim, eu apertei, vai ser uma vergonha, o brasileiro não sonega, mas olha aqui, eu tenho um pequeno negócio, se eu não sonegar, eu quebro. O próprio aeroporto disse, se eu não sonegar, eu quebro. Mas não é solução para o Brasil, não é? Não é solução para o Brasil. Então, quer dizer, a legislação está mal feita, porque isso é uma observação de um pequeno, micro empresário, que vem com essa, e eu tenho a impressão que ele tem razão. Por quê? Porque o governo resolve fazer os impostos em cascata, quer dizer, precisa facilitar alguma coisa. Se ele cobrar menos, mais vão pagar impostos. E ele não vai ficar prejudicado. Doutor Antônio, esses temas, eles vêm há anos, você já veio aqui quatro, cinco vezes, já deve ter falado das mesmas coisas. Como é que, onde é que, em que momento, de que maneira é possível desatar esse nó? Porque todo mundo pensa, tem que investir em educação, tem que acabar com a sua negação. Onde é que desata o nó? O senhor também me falou agora há pouco, mas você já está meio velho, fica meio agonhado. Vamos voltar ao negócio da justiça, porque nós falamos em justiça. Você sabe quantos recursos você pode ter no mato judicial hoje no Brasil? Onze. Doutor Antônio? Doutor Antônio, 11 recursos em casa. Nunca julga com a nenhuma. Não acaba nunca. Não acaba nunca. Então, essa coisa ali. Então, isso é bom para os advogados, que naturalmente tem a carteira cheia de processos, etc. Mas o trabalho dele é imenso, porque é um recurso atrás do outro, um recurso atrás do outro, não se resolve nunca. Isso é um impasse terrível para a nação. Doutor Antônio, voltando por... Aqui em São Paulo, nós temos cerca de 4 milhões de processos por ano para 1.500 juízes. Então, se você fizer uma conta, fazendo com que um juiz trabalhe 260 dias por ano, cada juiz tem que resolver 10 casos por dia. Tem que dar sentença para 10 casos por dia. Isso é impossível. Então, ele está afogado. Isso é impunidade. Então, acaba o negócio. Então, ele não pode resolver, continua tudo como está. E o infrator sabe disso. Ah, isso aqui... Eu me lembro que em 86, nós tínhamos 75 mil convictos com sentença transitada em julgado para ser recluído aos xandrezas, no grande São Paulo. E 75 mil já com sentença de zéu. Isso outros foram aí. Doutor Antônio, voltando um pouco à questão do emprego, que a gente falou rapidamente aí, nos últimos anos, praticamente todos os grupos brasileiros, grupos privados, tiveram de demitir esses quadros para poder reduzir o custo e adaptar a esse sistema. Lamentadamente, que não é essa a nossa função. Mas isso aconteceu no Votorantim. E eu queria saber se o senhor acha que pode haver algum tipo de medida, algum tipo de movimento que possa trazer novos empregos. E como é que isso aconteceria no Votorantim? Uma boa pergunta aí, professor. Eu vou dizer a você, com toda a franqueza, que é uma das coisas que mais me entristece. Porque existem empresários que vocês muito... Eu quero ter tantos por ser até 10% de folha sobre faturamento. Mas isso implica em demissões. Depois do Collor, no grupo Votorantim, com as tarifas caindo para zero, a média era 30, caiu para zero no fim de semana. Nós tivemos que tirar do grupo, sei que é 16 mil homens. De quantos? De 60 mil, nós tiramos 16 mil. E digo mais, eu pensei que fosse buscá-los e volta depois. Com essa globalização, com essa concorrência terrível que nós estamos passando, que você hoje, o maior problema hoje é você enfrentar, você vender uma mercadoria para alguém que pode importar ela sem tarifa do ano dele e com um ano de prazo para pagar. Então, você importa, você traz um financiamento de fora para comprar um bem de capital. E você traz esse bem de capital a 6% ao ano e tem um ano de prazo para pagar. Como é que você pode enfrentar uma concorrência nessa no Brasil? Reduzir encargo não adianta. Reduzir encargo ajudaria alguma coisa para você empregar. Mas a solução, quer dizer, é produzir mais. O Brasil precisa partir, quer dizer, Deus nos deu pelo menos 150 milhões de hectares de terras agricultáveis nesse país. Nós temos muito sol, nós temos muita água e terra bastante razoável. Nós plantamos hoje no Brasil 50 milhões de hectares, um terço da área agricultável. E nós irrigamos apenas 6% da área agrícola brasileira. O mundo irriga 40%. Então, você vê que as possibilidades naturalmente agrícolas do Brasil são imensas, são fantásticas. Se o governo não tiver vontade política para criar infraestrutura na agricultura, então nós vamos ter um caos por aí. Eu acho que a solução é isso que acontece na peça. Peça tem uma mensagem clara nesse sentido. A agricultura é importante. Nós temos água, nós temos terra e temos sol. Função clorofilina aqui no país não é problema. E tem povo, né, para trabalhar? Não, e tem povo. E você sabe, a agricultura, em primeiro lugar, exige pouco consumo de combustível. Normalmente, uma tonalada de grão exige, no máximo, um barril de petróleo. O retorno do investimento é rápido. E é rápido, e no ano seguinte tem o retorno. Agora, na indústria de bairro, demora 10 anos para você ter retorno. O senhor é a favor ou contra o subsídio governamental à agricultura? Eu acho que todo mundo, viu, você foi uma pergunta boa, Fernando. Todo mundo dá um subsídiozinho à agricultura. É, porque ela é subsidiada num... Eu me lembro que em 1988, nos Estados Unidos, os agricultores deviam 230 bilhões de dólares. E diziam as autoridades americanas que jamais pagariam. E o americano reclama que o europeu dá muito mais subsídio do que eles, nos Estados Unidos da América. E no caso dos usineiros, o seu personagem é um usineiro. O usineiro tem uma... O que existia de ser usineiro. Ele é um homem razoável, mas correto. O usineiro é um... Tem uma imagem complicada, porque na prática eles não costumam, não têm o hábito de pagar empréstimo. É, e não pode reclamar muito de governos, não, porque o subsídio para os usineiros são mais... É, é um problema complicado, né? A salvação do personagem, enfim, como eu não li o texto da peça, é a agricultura? Quer dizer, depois que ele vai trabalhar... Eu não posso falar para você, porque senão você vai... Perde a graça. Mas eu acho que o exemplo da agricultura é um exemplo bom. Porque eu acredito piamente, Martínez, eu acho que a solução para o Brasil é uma agricultura, nem se fosse de subsistência na primeira estágio e, posteriormente, você partindo para a agroindústria. Você imagina só o seguinte, dizem os entendidos que no próximo milênio a China terá que importar, ela à China sozinha, entre 200 e 300 milhões de toneladas de grão por ano. Dos 300 milhões, a produção de grão dos Estados Unidos é a América do Norte. Mas se o Brasil tiver realmente capacidade de desenvolver uma infraestrutura capaz de organizar bem a sua agricultura, irrigando, ou mesmo se irrigar no primeiro passo, irrigando depois, o Brasil tem uma possibilidade imensa, pode ser um grande cilindro agrícola do mundo. Porque nós aqui ignoramos o mundo asiático, é engraçado. Aqui na América do Sul, o mundo asiático não existe para nós. E praticamente 25% da população do mundo está lá. Então, é por aí, né? E os reinvestimentos da Ásia na própria Ásia são cada vez maiores. O que está crescendo mais no mundo, o que é? É o mundo asiático. Então, só deixa eu fazer essa pergunta, se eu perco o filme. Você falou em Deus, né? Eu queria saber um pouco, como é que um grande empresário, com o tempo todo tomado, como é que essa relação com Deus, sobra tempo para isso? Como é que é um pouco da vida espiritual, de quem lida com o mundo material? Ricardo, o Orlando Carlos Júnior, lá de Teresina, no Piauí, pergunta também, qual é a religião do senhor? Eu sou católico, apostólico, romano, e tenho uma filosofia muito simples na minha vida. Qual é? Eu procuro não fazer para terceiros aquilo que eu não queria que terceiros fizessem para mim. Eu sou um homem que acredito muito em Deus. Acho que você, para acreditar em Deus, você não precisa ir à igreja, não. Pelo contrário, eu acho que as missas, quer dizer, não me dizem muita coisa. Você não tem capacidade de concentração. Se você quiser se concentrar, eu digo mais. É preciso, quer dizer, eu sempre brigo com os ecologistas, por causa disso, quer dizer, meu Deus do céu, né? Meia dúzia de falsos cientistas que querem ditar normas do mundo, enquanto o criador, né? Meu Deus, esse universo aqui, você estudou um pouquinho de astronomia. Chega uma coisa que esse negócio é um negócio fantástico, né? Isso é uma coisa maravilhosa, né? Todos esses planetas e estrelas se rodando por aí, sem se chocarem, né? A coisa fantástica. Não é só matemática. Não, mas eu comecei a estudar astronomia e achei que ia ficar maluco, então eu tirei. Antes que eu fosse para o Juquiri, eu não sabia que eu existia, né? Doutor Antônio, o Quedenírio Araújo, que é de Recife, Pernambuco, o senhor vê que o senhor está sendo visto no Brasil. Pergunta se o senhor pensou numa maneira de baratear os ingressos dessa peça para pessoas que não têm poder aquisitivo. Você veja o seguinte, essa peça, quer dizer, nós vamos ter pelo menos umas cinco sessões, que são sessões de benefício, né? E o ingresso para a sessão de benefício, nós estamos vendendo a 15 reais. Isso é menos que aumentado para o jogo de futebol, né? Então, me parece que é bastante razoável, né? E quando não for em benefício, é 25 reais. Mas 25 reais hoje, você não come uma refeição no restaurante. Mas é um quarto do salário mínimo, né? Porque isso é que é terrível. Agora, você vê, se amanhã for bem-sucedida, se eu conversar com o Júlio Medalha, ontem à noite. Por que não amanhã, se essa peça for bem-sucedida, nós fazemos, por exemplo, pegar um Ibirapu, ele fazer, quer dizer, um teatro, um alívio, para aquele sem pagar ingresso. Essa é uma ideia. Se for bem-sucedida, por que não começar um tipo de teatro desse, né? E o Nilson Costa, que é autor e roteirista de TV em Sorocaba, aqui no estado de São Paulo, pergunta qual é a remuneração que o senhor acha justa para um autor de teatro que escreveu uma peça como o senhor escreveu? Eu acho que, se eu for pensar em remuneração, eu vou morrer louco, porque não vai ter nenhuma. Mas, assim, você, como autor, tem uma percentagem na peça. Dizem que a percentagem é 10%. 10%. E você, assim, esse dinheiro você vai usar para alguma coisa? Não, se sobrar uma coisa, só para mim será feita em benefício, né? É isso que eu queria saber. Eu digo, a verdadeira caridade, viu, Maera, eu acho que ela tem que ser feita no nome do imato. O dia que você fizer uma caridade com anúncio, deixa de ser caridade, passa a ser um negócio comercial. Então, isso é um princípio que eu tenho na minha vida. Eu, graças a Deus, dou muito, mas ninguém sabe que eu dou. Não tem valor nenhum se você começar anunciando aquilo que você está dando. Isso é para político, para banqueiros, eu não faço. Mas você tem que ser dado, a verdadeira caridade é feita no imato. Doutor Antônio, o empresário americano Bill Gates, que está no topo da lista, que o senhor já fez parte, acredito que ainda faz parte, entre os homens mais ricos do mundo. Isso é uma bobagem, eu nunca vi, eu sempre achei aquilo uma estupidez total, porque, em primeiro lugar, não sou eu. É o grupo em si, né? Então, você tem que, no mínimo, nesse momento, você tem que ver isso por quatro, então é ridículo. Bom, de qualquer forma... Isso é uma preocupação que eu nunca tive na minha vida e detesto aqueles que o têm, viu? Ele tem afirmado que vai doar 95% da fortuna dele ainda em vida. O que o senhor, como é que o senhor considera isso? Eu só posso bater palmas. O senhor já percebeu que ele doa e que ele vai doa, porque, normalmente, nos Estados Unidos, isso ocorre muito. Ele, em seu Bill Gates, é casado? Ele é casado. Ele tem um filho. Tem um filho, né? Eu acho que é muito bom, porque ele tem tanto... Fala um negócio de 14, 15 bilhões de dólares, uma coisa assim qualquer. Ele possa ajudar. Isso é uma coisa que existe nos Estados Unidos da América do Norte. Eles ajudam muito as universidades. Então, você pega uma universidade como o Harvard, tem um endowment, você acha que de um bilhão de dólares por ano. Eu, ano passado, eu tive um dia na Cleveland Clinic, para poder conhecer, fazer um contato de, vamos dizer, de conhecimentos mútuos com a medicina portuguesa. Nós somos, hoje, o hospital que mais opera o coração no mundo. É a medicina portuguesa de São Paulo. Nós fomos 600 cirurgias de coração. Por mês, né? Eu estive lá na Cleveland Clinic. Você vê assim, nós temos um orçamento na medicina portuguesa de 150 milhões de dólares por ano. A Cleveland Clinic tem, que faz dois terços da cirurgia que nós fazemos. Nós temos mil leitos para pacientes. E nós temos um total de 1.700 leitos. 100 mil para pacientes. Só a terapia interdicina, são 200 leitos. Eles têm mil leitos para tudo, quer dizer, mas... Eles têm um orçamento de um bilhão de dólares. Nós temos 150 milhões de dólares. Então, não dá para comprar. Não dá para comparar. São outros números. Porque existe, naturalmente, o futuro é muito maior. E existe uma coisa que no começo da reunião, do programa, nós falamos. Existe uma sensibilidade social dentro dos Estados Unidos da América, que é muito bonito. Há um espírito comunitário. Aqui no Brasil, há um espírito egoísta. E isso vai... É por isso que eu digo. Precisa bater com educação, dúvidas. Aqui você não leva nada quando você sair desse mundo. Não seja todo. Você vai nulo lá para cima, lá para baixo. Você não leva nada. Doutor Antônio, o Saúl Camargo Neves, pergunta em que faculdade o senhor se formou. Eu fui para os Estados Unidos para estudar engenharia de petróleo. Eu fiz o primeiro ano de petróleo. Isso foi muito bom, porque eu tive que tomar muita geologia, muita geofísica. Mas depois, quando eu terminei o primeiro ano, meu pai, naquele tempo, precisava marcar o telefone. Eu fazia com uma semana de excedência. Eu vou chamar assim. Ele falou, olha, você toma cuidado, porque você está se falando no Brasil, que vai ter uma grande companhia monopolizando o petróleo no Brasil. Talvez você vai ter que ser funcionário em público. Aí, nessa ocasião, eu mudei para a metalurgia e não me arrependi. Mas isso me deu muita base, porque eu formei na escola de Mísio em Colorado, em 1949. Aliás, é uma tradição familiar, né? Familiar. Agora, no ano de 1999, se eu for vivo, eu vou fazer 50 anos de formato. Doutor Antônio, e o que o senhor acha do Proalco? Chegaram algumas perguntas. Bom, o Proalco, eu fui um defensor do Proalco, porque você veja o sentido. Então, é preciso voltar um pouco atrás. Mas, em 1973, com a crise do petróleo, eu me lembro que, de 73 a 1978, a conta de petróleo do Brasil era 80% da pauta de exportação. Então, quer dizer, o Brasil tinha que tomar uma solução rápida para poder substituir naturalmente o petróleo, porque isso não quebrava. 80% da pauta de exportação era para pagar a conta de petróleo. Então, acontece o seguinte, com o advento dos ecologistas brigando, o álcool tem uma grande vantagem, que o álcool etílico só tem duas moléculas de carbono, enquanto a gasolina tem seis, sete ou oito. Cada molécula de carbono solta 3,77 quilos de CO2 no ar. Então, você veja a vantagem do álcool em relação ao gasolina, é brutal, quer dizer, do ponto de vista ecológico. É uma grande vantagem você queimar o álcool, porque você tem 3,77 mk por 2, dá praticamente o quê? 7,4 mk, enquanto na gasolina você tem 15 moléculas, quilos de CO2 ligado no solto. Mas a gasolina está aumentando agora, daqui a pouco, à meia-noite. Você não apaga, não é igual. Apesar dessa vantagem toda. Mas, doutor Antônio, o senhor mesmo colocou que hoje em dia o senhor não é favorável a subsídio. Como é que ficaria essa solução, então? Em relação a quê? Proálcool. Proálcool. Bom, a Proálcool, a situação hoje no mundo, é preciso voltar um pouco atrás, dona Melsa, em 1973 a reserva de petróleo do mundo eram 600 bilhões de barris. Então, quer dizer, o consumo de petróleo no mundo era 60 bilhões de barris por dia, ou seja, 20 bilhões de barris por ano. Então, você tinha petróleo para 30 anos. Hoje, a reserva de petróleo do mundo, com essa briga toda, já subiu acima de 1 bilhão de barris. De maneira que nos próximos 40 anos não vai ter nenhuma dificuldade com o petróleo. Quer dizer, se o senhor tivesse hoje em dia algum poder de decisão, nesse caso, o senhor manteria o subsídio? A não ser que você tenha que, naturalmente, empregar mais. Porque o problema do emprego também, você não vai conseguir esse emprego se não der algum subsídio. O campo é necessário você... Nós já discutimos em agricultura aqui, é uma necessidade agora. Se for para dar mais emprego, então você até pode tolerar um certo subsídio. Porque a agricultura não tem subsídio. Mas aí, doutor, você não teria que ter um controle sobre isso? Todo mundo é a favor do emprego. Mas o dinheiro vai para eles e não vai para o emprego. O que custa mais? É isso que é miséria no Brasil. Tudo aquilo que você questiona como sendo sério e você quer fazer um programa sério, acaba virando um dano nisso, maracutaia. Isso é que é triste. É isso que me deixa triste para os brasileiros. Não tem muita peça para escrever isso. Não tem peça, então, no quadro negro. Voltando ao assunto do teatro, o senhor já viu alguma peça do Gerald Thomas? Gerald Thomas eu prefiro não ver, porque é uma bacharia da pior marca possível. Desculpa, é a minha expressão. Esse teatro mais de vanguarda, o senhor não tem interesse por ele? Não, eu assisti aqui as principais pensas, daquelas que eu vi, nós temos escritores brilhantes, eu me lembro antigamente os ossos do...